Na madrugada deste domingo 21, Albert Bressan passou a ser alvo dos votos de um grupo de participantes em A Fazenda 16. Os peões se reuniram na academia para discutir o comportamento do empresário, destacando seu jogo duplo e sua postura em relação à punição de Babi Muniz. O grupo considerou as atitudes de Albert como um ataque indireto à equipe. Gilson de Oliveira foi um dos que criticou o comportamento de Albert, mencionando que o empresário estava agindo contra os próprios aliados. Ele destacou a diferença de atitude de Albert ao comentar as punições de Babi e Gisele Bicalho. Punição é punição. Quem decide o que é diferente é a produção, concordou Zelove. O problema é que ele joga a culpa para cima da gente enquanto finge ser nosso aliado, reforçou Gilson, preocupado com a estratégia de Albert de agradar todos os lados. O personal trainer alertou que Albert estava em cima do muro, alternando entre os grupos conforme lhe convinha. Ele pula para o lado que está mais conveniente, acrescentou Gilson. Zelove também criticou a postura de Albert, chamando-o de covarde por agir dessa forma. Sidney Sampaio sugeriu que o grupo evitasse discutir estratégias com Albert, enquanto MC Zahack reforçou que o empresário estava sendo oportunista, como sempre. Ele só quer mostrar que não está vinculado a nenhum lado, comentou Zahack. Babi Muniz também foi chamada para a conversa, onde os peões a alertaram sobre a estratégia de Albert. Ele está usando você como alvo para ver se entra no jogo, mas não precisamos dele, afirmou Zelove. Gilson completou. Ele quer jogar a culpa da punição em você. O grupo explicou a Babi que ao contrário de Gisele, ela estava sendo usada como bode expiatório, mas isso seria resolvido na próxima dinâmica. Gilson concluiu, deixa ele pensar que está no controle, vamos jogar com ele e ver qual lado ele escolhe. Com a conversa encerrada, os peões decidiram que Albert Bressan será uma opção de voto na próxima roça.